Fala meus amores e amoras de todo o planeta Terra e também de imagem, tudo bem com vocês? Galerinha, muita gente pedindo conteúdo aqui pro canal. Galera, eu sei que tá um pouquinho ausente de conteúdo, né, já vai fazer uns 3 dias porque a gente tá tendo a profissão do futuro, que é um evento gratuito que eu tô fazendo às 8 horas de Brasília aqui no canal, ao vivo, né, ensinando conteúdo bem massa pra vocês. Então, inclusive hoje terá novamente aula pra vocês e hoje vai ser uma pedrada, viu? Vou ensinar Fibonacci, parte de gráfico, lançamento de tokens, vai ser algo surreal. E já peço o seguinte, se você já vai ser da tropa, já coloca aí no chat, já coloca aí no chat não, perdão. Coloca aí nos comentários. Beleza, tropinha? O que é que tá acontecendo com a Bitcoin, o Bomb Cripto? A gente vai trazer um pouquinho de notícia do Telegram, eu sei que muita gente já sabe, mas tem pessoas que ainda não, então eu vou trazer essas informações e vou falar sobre o cenário aí do Bomb Cripto, beleza? E, em especial, aqui da Bitcoin, que é o token do game. A gente já vem de uma alta muito grande aqui, ó. Aonde foi dessa alta que originou? Aonde foi? A região dos 25. Lembra lá no vídeo anterior que eu falei? Galera, quebrou esse fundo aqui, vai buscar o 25. Se lá no 25 ele deixar um candle de força, a gente pode ter uma ensaiada de alta. E o que é que ele fez, tropa? Lá no 25 ele deixou um candle de força. Olha o volume, eu falei pra vocês. Olha o volume. Então, quem viu esse vídeo, coloca aí. Realmente tu falou. Comenta aí também. Realmente tu falou. Porque a gente fala antes e depois é que acontece. Não é aquela galera que só vem analisar depois que aconteceu. Fechou, tropa? Então, o que é que ele ensaiou? Ensaiou um Pump, veio na zona de briga, ó, aquela zoninha de briga. Olha como já entrou rejeição lá na zona de briga. É o que eu falei pra vocês. O que a gente teria que esperar? A zona do 90, tá? Eu vou comentar mais a fundo, mas vamos aqui pro Telegram. Já, já a gente volta pro gráfico. Aqui no Telegram, galera, saiu algumas notícias bem legais aí para o Bomb. Então, a gente tem essas duas notícias aqui mais recentes, né? Que serão recursos atualizados esta semana, né? A exibição do ROE, o investimento do usuário e a interface de exibição do ROE serão exibidos diretamente na tela do jogo. Para que o usuário possa entender o número calculado dos seus investimentos. Minerados, ROE, recompensa. Ou seja, bem legal porque já vai ficar ali pra você na tela pra você entender. Sem precisar você ficar naquela loucura de saber o que você tem que fazer pra saber como é que tá seu ROE. Ou a questão do seu retorno, né? E, tropa, já fortalece o canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Se puder ajudar também, compartilha esse vídeo e dá uma moral muito grande. Aqui embaixo, galera, tem criação de contas. Isso daí foi o que motivou muito também esse pump que teve aí, tá? Criação de conta. O usuário pode criar uma conta e entregar lá a outro jogador. É aquela ideia de escolinha, galera. Então, isso é bem legal. Puxa aquela ideia também do Ex-Infint, tá? E como é que vai funcionar aqui? Você vai ter credenciais. Porém, essa credencial vai permitir que outro jogador jogue na conta. Porém, ele não vai conseguir sacar. O único que vai conseguir sacar é o detentor da Meta Mask. Então, isso é muito bacana. Show de bola. Isso permite que você consiga aí mandar pra outros fazerem aí. Você não tá gastando mais sua energia, né? E você dá a possibilidade de pessoas que não têm condições de entrar no game jogar. E ambos dividirem o lucro, tá? Isso foi bem bacana. E quando saiu essa notícia, entrou dois players muito grandes na faixa do 0,25 na Bitcoin. Que foram duas baleias. E isso impulsionou demais o preço. É por isso que eu digo, vocês têm que acompanhar as baleias. Aprendam gráfico. Sejam especialistas em gráfico. Porque o preço, ele antecipa. Então, quando o candle deu aquele candle de força. Era só olhar lá embaixo que você iria ver o volume que pessoas entraram. Então, ali você já vê que é um start. Você viu? Eu falei pra vocês. Tropa. Quando chegar nessa zona, olha o candle e olha o volume. Olha só como vinha o volume aqui, ó. Volume baixinho. Quando deu esse candle aqui, ó. Olha como estourou o volume. Isso daqui nada mais é do que ou grandes players entrando ou várias pessoas entrando. Isso é sempre o start de um início de um movimento. Que aí pode ser sequencial de dois, três candles acima. E é onde é que ele parou na zona de briga. Que era aquela zona ali, novamente, da faixa do 80. Então, é massa, véi. Então, preste atenção em gráfico. Que é isso que eu estou ensinando todos os dias na live, né. Então, realmente, isso é muito importante. Voltando pra cá. A gente também tem agora a ideia de anti-hacker, né. Eles vieram, estão fazendo desenvolvimento, né. Pra proteger. Mas evitar da galera estar tomando aí lapadas, né. Sendo escamados. Então, eles estão trazendo, sim, sistemas mais de segurança. E também, galera. Eles estão buscando aí fazer com que evite o máximo possível de fraudes, beleza. Então, mais um ponto aí pra galera do bombe, né. E aqui tem mais uma notícia. Atualmente, estamos passando por um período de recuperação econômica para o jogo. Para você bombear um jogo NFT, de jogar e ganhar. Um canal de investimento, um segundo emprego. Mas para a equipe Sense Park, que é a empresa que está por trás do game. É um passo de desenvolvimento, que é um base para o sistema metaverse. E aqui ele puxa aquela ideia do metaverse, que vai vir em outros jogos e tal. Aqui é como fica, né, galera. A atualização do status de recompensa da pool. Que é muito interessante. Porque a pool, galera, é a piscina onde está o valor lá. Aqui está sendo pago o farm da galera. Então, quando essa pool está muito baixa. É porque praticamente o game não vai ter mais condições de pagar o farm. Entendeu? Então, no resumo é isso. E aqui vai ficar a exibição na sua tela, né. Da pool. Então, aqui ele explica. Por exemplo, quando está azul, é que significa cheio. Ou seja, está na capacidade máxima. Que é entre 100% e 80%. A gente está na verde, que é aquela, médio. É entre 80% e 60%. Ou seja, acima de 60%. A pool está considerada como média. Ou seja, está com a recompensa ali que dá para pagar a galera. Se tiver amarela, no caso ele coloca como bom médio, né. Quando está amarela, é médio. Que é entre 30% e 60%. E baixa quando está menor que 30%. Nesse caso, a gente tem que fazer implementação de algumas medidas. Para realmente tentar fazer com que essa pool consiga durar. E o que é que vem para essa pool? Sempre, galera. Taxa. Tudo que vier dentro do jogo ali que eles cobram. Que eles cobram. Alguma taxa, alguma coisa. Sempre vai sendo jogada nessa pool de recompensa, tá. E uma pequena parte é tirada para o operacional. Para pagar custos, enfim. Mas a maior parte, como eles falam. Então, 95% de tudo que é movimentado ali do game. Vai sendo jogado na pool para continuar pagando a galera, né. Aí aqui vem as manutenções, né. E aqui, galera. Vem aquela ideia do anúncio quente, né. A condição para sacar Bicom é que você deve ter pelo menos 5 Bicom agora na sua carteira. Então, eu quero solicitar um saque. Eu quero fazer um claim. Eu já tenho que ter pelo menos 5 Bicom dentro da minha Metamask. Isso, além de ajudar na quantidade da questão de rodas. Isso também ajuda na questão de você manter mais o preço aí da Bicom, tá. Porque multiplica aí. Cada carteira com 5 Bicom, multiplica a quantidade de carteiras aí. É um valor muito bom. A partir desta manutenção, quando pretender clamar, né. Dar o claim, você deverá ter pelo menos 5 Bicom em sua carteira. Estabelecendo essa condição. Porque queremos apenas aumentar o número de detentores de Bicom. Bem como o desenvolvimento do Bomber Cripto. Obrigado por sua compreensão. Aqui abaixo, galera, ó. Aqui ele mostra uma tabela. Tá. Onde vai mostrar, né. O Roy, o Buff, né. E aqui a questão dos baús, né. Madeira, Silve e Prata. Golden, Ouro. E Diamond, Diamante. E aqui, ó. Quando você tá entre 0% e 50% do seu Roy. Ou seja, você ainda não tirou nada. Você só recuperou em Bicom, sempre em Bicom. 50% do que você investiu. Investi 100, recuperei 50. Farmei 50. Então você ainda tá na capacidade de 100%. Você vai ter 0.08% no Baú de Madeira. 0.0240% no Silver. 0.1280% no Ouro. E 0.2560% em Bicom no Diamond. Já se você recuperou mais de 50%, você já cai aqui. Então você já começa a ter um nefzinho aí de 6%. Você já cai pra cá, tá. Pra essa tabela. Depois, você já recuperou o que você investiu em Bicom. Não é em preço, não é em valor. É em Bicom. Colocou 100, já recuperou e 100. Farmei. Você já tá aqui com um nef aí de mais ou menos 30%. E aí vai ter nessa escala aqui, tá galera. Quem lucrou aí já mais de 500%, tá com nef aí de 99%. Eu assim, no geral, não sou tão detentor assim da ideia. Pra mim, o nef deveria começar aqui, ó. E não aqui já. Pra mim, você ia até recuperar seu capital, o capital não. A quantidade de Bicom investida não era pra ter nef. Na minha opinião. Comenta aí a tua também. Beleza? Então pra mim, só aqui, ó. A partir daqui que deveria ter algum nef. Beleza. Tranquilo. Aqui embaixo, ele diz a questão do sistema de login, né. Você vai ter em configurações. Você vai aparecer esse slotzinho. Você clica e você vai poder colocar seus dados de credenciais que você pode mandar pra uma outra pessoa trabalhar nessa conta. Fazendo aquela ideia de escolinha, né. Então, bem legal. Só que lembrando, sempre você vai precisar da metamask. Depois, o único que vai conseguir sacar é o detentor da carteira, tá. E aqui ele explica um pouquinho mais detalhado o que é a escolinha, né. Que é uma função que já existe no X-Infinity. Pensando no futuro PVP. Mais uma ideia aí que eles já estão tentando puxar o PVP. Então, isso também motivou aí esse pump do Bitcoin. O dono da conta e o aluno dividem uma taxa combinada entre eles pra jogar e farmar a conta. A taxa pode ser variada e fica a critério deles. Lembrando que só necessário login e senha. Então, ah, eu quero mandar pra fulano. É só mandar as credenciais de login e senha. Quando for sacar, aí sim o cara tem que logar com a metamask. É basicamente essas notícias que motivaram isso. Mais o auxílio lá da compra de grandes baleias, tá. Então, voltando aqui pra Bitcoin, galera. Como eu já tinha falado em vídeos anteriores. Galera, quebrou o fundo aqui do 40, ele vai buscar o 25. Lá no 25, a gente tem que esperar. Sempre esperar. E o que é que eu esperei? Olha só, vinha vermelho, vermelho. Ou seja, baixa, baixa. Começou a virar pra verde. Verde, verde, entrada de players, entrada de baleia. Isso tudo é o gráfico que passa pra você. Isso tudo é o preço. Então, aprenda um gráfico. Esse daqui, olha o volume. Olha o volume. Aqui, olha. Entrada de baleias. Ou de grande quantidade de players. Independente de você saber de notícia ou não, você já saber que teria alguma coisa aqui diferente. Porque ninguém ia entrar tão assim. Olha a diferença desse candle pra esse candle. Olha o volume. Então, aqui já era... Opa! Vamos entrar aqui na compra. Beleza. A galera comprou. 100%. Aí, por que parou aqui, TK? Que eu já vinha falando pra vocês nas aulas anteriores. Olha só. O que é isso aqui? Zona de briga. Lembra que a gente sempre vai buscar alvos referenciais? Olha só. Isso era o primeiro ponto de parada. E o que é que eu espero agora, galera? Eu espero que... Olha a rejeição. Continuação. Agora vem queda. Então, eu acredito que... Ou ele já vem pra outra pancada de baixa. Né? Que é a galera... As baleias compram. Impulsionam o preço. Realiza. Pega da galera da sardinha. Depois derruba novamente. Ou seja, ela deu um pump pra realizar mais caro. Ela compra barato. Vende mais caro. E ela vende pra quem? Pra você que não tem conhecimento. Então, cola com nós. Que você vai ter conhecimento. E deixa o like. E na descrição tem um grupo gratuito do Telegram. Inclusive, se você quer evitar perder dinheiro. Assim, ser escamado. Perder sua carteira. Na descrição eu vou deixar o Discord do moderador do Bombe Cripto. Que ele ajuda a proteger carteiras. É só entrar lá no Discord e falar com ele. Eu vim pelo TK que ele vai te dar uma atenção. Tá aí na descrição. Então, tropa. Vai ter duas possibilidades aqui. Ele já vai fazer esse movimento de realização. Mas por esse volume aqui a gente tem que ficar esperto. E o outro seria esse movimento aqui. Volta. Que seria aí não a realização total. E sim uma correção. E aí ele corrige e rompe. Então, qual é o mais recomendado? Se você conseguiu comprar lá embaixo. Você vende aqui seus bitcoins. Se você quer ser trade. Depois, caso ele volte e quebre essa barreira. Aí o que é que você faz? Você compra novamente. Você compra novamente. E vai buscar ali a próxima zona de briga. Que tá localizada nessa região. Olha que legal. Beleza? Olha que lindo. Olha que lindo isso aqui. Aí quando bater lá. Provavelmente ele vai fazer o mesmo movimento que ele fez aqui em anterior. Aí você pode realizar de novo. Voltar. E aí você escolhe. Se ele voltar já nessa região novamente mais forte. Você vai esperar novamente a mesma ideia. Um Kendo mais forte com volume aqui embaixo. E aí quando acontecer você já compra. Pum. E aí você faz uma realização parcial de lucro aqui. Rompeu? Mesma história. Olha. Você só vai fazendo isso. Esses movimentos. Pegando. Sempre nas correções. Sempre nas correções. Você nunca vai comprar aqui. Você nunca vai comprar aqui. Porque as baleias elas estão comprando lá embaixo e vendendo aqui. Então você nunca compra aqui. Nunca compra aqui. Ou você compra na após o pullback do rompimento. Ou você compra no retorno. Então os melhores pontos é. Aqui. 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 Deu para pegar a visão. Porque você já vai construir o que? Uma LTA. Que é uma estrutura de alta. Ficou lindo. Ficou tranquilo para vocês. Então nesse momento. É venda. Se ele voltar e romper. Compra novamente com obstáculo. Com alvo no 1 em 20. Se ele manter acima do 90. É muito bom para o bomb. Eu fico muito contente que isso aconteça. Tá. Porém agora no momento é venda. Não é compra. Beleza. Então rompeu agora o 75. Aí beleza. É compra. Agora. Com alvo no 1 em 20. No 1 em 10. 1 em 15. Agora. Voltou. Novamente no 70. Aí é compra. Beleza. Agora sempre esperando o que? O candle lá na região. Bateu lá na região. Espera sempre um candlezinho com volume. Bateu na região. Candlezinho com volume. Para você entender que os plays estão entrando. Beleza. É isso também que eu vou ensinar em mais detalhes na live de hoje. Às 8 horas no canal. Tropa. Se gostou do conteúdo. Aproveita. Se inscreve. Ative o sininho. Deixa o like. Comenta aí. Deixa aí nos comentários o que você achou. Beleza. Desse panorama geral que você está esperando para o Bombe. O que você achou dessas notícias. E se possível para ajudar o canal. Compartilha esse vídeo aí com a galera. E bora para cima. Tropa. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí